Fica conosco, ó Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus, afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito e trazei-nos saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso Arcanjo Rafael, que dignastes tomar a aparência de um simples viajante para vos fazer o protetor do jovem Tobias. Ensina-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas, acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro nos momentos das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos todas as influências do inferno. Ensina-nos a viver neste espírito de fé que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e as utilizar para a salvação das nossas almas, obtendo-nos a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina. Seja que ela nos conceda a cura dos nossos males ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirigir-nos no caminho da salvação, preservar-nos de todo perigo e conduzir-nos ao céu. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor.